Fala pessoal, beleza? Aqui é o Maxwell Roger com mais uma dica certeira e sem enrolação. Esses dias eu precisava fazer um backup de todos os meus contatos do meu e-mail, mas eu precisava de fato do endereço de e-mail, em texto mesmo. Só que sabemos que ao exportar, se você não sabe, vai aprender agora nesse vídeo, ao exportar os contatos direto do e-mail, eles vêm no formato CSV, que você consegue então importar em uma conta nova de e-mail que você criou, talvez aí você quer adicionar também os seus contatos em outro e-mail, é assim que se faz. Eu vou mostrar aqui para vocês e aí eu consegui organizar isso depois em uma planilha no Excel. Então eu vou separar em dois vídeos para não ficar longo, você assista esse agora, depois se você quiser também pode assistir o outro, se é também uma dúvida sua. Eu separei aqui então três e-mails aqui, o Gmail, Outlook, o antigo Hotmail e o Yahoo. Vamos então exportar aqui e você vai ver que o importar também é bem simples. Aqui no canto direito, então superior, nesse monte de quadradinho, você clica aqui e vai em contatos. O primeiro aqui é para o Gmail. Aqui vai aparecer todos os seus contatos, eu não tenho nenhum contato aqui nesse e-mail, só criei isso aqui para mostrar de exemplo mesmo. Você clica aqui em mais e vai então em exportar. E aqui você seleciona os contatos que você quer exportar ou todos aqui, no meu caso só tem um, beleza. E aqui ele te dá a opção de exportar em três formatos. O primeiro do Google para você fazer o backup, a importação em um outro e-mail, Gmail. Te dá a opção aqui também do Outlook e aqui também do iOS. Eu vou deixar aqui Google mesmo, vou exportar e aqui é só salvar. Salvar, ok. Se você quisesse fazer para o Outlook, muito fácil também. Seleciona aqui Outlook, exportar e salva, ok. E aqui também você consegue importar. Te dá a opção aqui de você logar nas suas outras contas e fazer a importação ou mesmo através de um arquivo CSV exportado, beleza. É só clicar aqui, buscar o arquivo e pronto. É aí para a versão antiga aqui, você busca o arquivo e pronto. E aqui no Outlook também não tem dificuldade. É só clicar aqui embaixo, no canto esquerdo, nesse ícone aqui de pessoas. Tem tipo dois carinhas aqui, é só clicar. E aqui você clica agora em contatos. Todos os seus contatos estão aqui. Basta clicar e selecionar todos, como eu fiz aqui em cima, clicando aqui em contatos. Vai em gerenciar e aqui você consegue exportar os contatos. Todos os contatos, na verdade nem precisaria marcar lá. Aqui já selecionaria todos e é só clicar em exportar e também salvar. Da mesma forma, se você quisesse importar, você clica aqui em gerenciar e vem aqui em importar contatos. E aqui você procura o arquivo CSV para fazer a importação, beleza. E agora no Yahoo também não tem segredo nenhum. É só clicar aqui em cima no canto esquerdo em contatos. E aqui agora você seleciona todos que você quer exportar e vem em ações. E aqui você clica em exportar. Aqui da mesma forma, você pode escolher arquivo para Outlook, esses gerenciadores de e-mail aqui, Tandepad, Yahoo. E é isso. É só clicar em exportar. Seu download vai iniciar aí. E é só clicar em salvar, beleza. Da mesma forma, para importar aqui em ações, clique aqui em importar. E aqui é só logar nas contas desejadas ou fazer o upload do arquivo CSV, beleza. Então é isso pessoal. Exportação e importação, muito fácil, bem tranquilo. Se esse vídeo te ajudou, já deixa aquele like aí, sapeca o joguinho. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Eu te vejo no próximo vídeo, onde eu vou mostrar como organizar esse arquivo CSV, de forma que eu vou conseguir copiar todos os e-mails. Agora, se você precisava apenas aprender a exportar e importar, salvando todos os contatos, beleza. Agora, se você quiser conferir o outro vídeo, vai lá, que está show de bola também. Será o vídeo que eu vou postar no dia seguinte. Ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo.